Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Não tô nem aí se ela tá menstruada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vó É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vó Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Trama da vermelho, vou pelo estrada de barro Trama da vermelho, vou pela estrada de barro Trama da vermelho, vou pela estrada de barro Trama da vermelho, vou pela estrada de barro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Não tô nem aí se ela tá menstruada Não tô nem aí se ela tá menstruada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vela É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vela Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Vou matar vermelho, vou pela estrada de barro Vou matar vermelho, vou pela estrada de barro Vou matar vermelho, vou pela estrada de barro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Muito bom! Paraná... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho